É isto mesmo, leonitos e leonatas, o nosso leozinho está sozinho, ele que tem a alma de um líder nato, o mais brabo dos hunters, com camisa 10 e filantropo, ficou para trás, desamparado, triste, abandonado, angustiado, com crises de pânico, repito, está sozinho, se rastejando feito um animal que caiu numa arapuca, está esquecido na gigantesca mansão dos hunters, sem ninguém para conversar, brincar e fumar um deles, onde está coronado, onde está seus amigos, seus editores ou sua família, nesse momento tão triste, a resposta, meus amigos, é desconhecida, Hunters com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, sendo ele o membro mais valioso do grupo, Truvick Kai, após a queda, ele chora, desperneia, até que, O síndico da casa aparece, feito um fantasma e nos dá a resposta, era só a intro do vídeo mesmo, E, meus amigos, mano, hoje, começando mais um vídeo para vocês, aqui, mano, gravando uma hortinha, rapaziada, é o seguinte, hoje, estou indo, mano, para o acampamento, rapaziada, eu fiquei por último, fiquei sem ir com meus amigos, fiquei sozinho em casa, velho, foi muito louco ficar uma noite sozinha nessa casa gigante, velho, é doideira, mano, velho, só tem eu e o Elton aqui em casa, tá ligado? Mano, todo mundo foi para o grande acampamento, rapaziada, e eu, como sempre, falei que não ia, só que os moleque, mano, o Renato, editor, pega um pedacinho do vídeo do Renato, que ele fala assim, Ah, tá bom, Léo, sei que você vai, tá, 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 vai, tá, tá. E você, Léo? Ai, que eu não vou. Ah, não, de novo, como sempre, que você nunca vai e depois aparece, né? Diado, eu falei assim, ah, não, agora, eu não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não adianta, não vou, não adianta espernear, eu não vou. E, rapaziada, eles foram ontem de ontem, tá ligado? Então, mano, eles já foram por um dia, já estão no segundo dia, e, velho, hoje eu vou chegar só lá no final da tarde, porque agora são, deixa eu ver igual aqui, agora são 5h17, tá, rapaziada? E, mano, é uma hora e meia, mais ou menos, para chegar lá, umas duas horas, eu não sei. E, mano, provavelmente, quando chegar lá, já vai estar escuro. Tomara que não chova, porque, mano, lá pega bastante traje de terra, e eu não quero ficar parado no meio da terra atolado, tá ligado? Eu acho que é também na atola, porque eu peguei a Amarok do meu pai, e, mano, é muito estranho ficar aqui sozinho. Agora, quem realmente vai ficar sozinho é o Elton, Elton. É estranho ficar aqui sozinho. Mas é muito grande, né? Mano, muito grande, fica aí. É, vou dar um xerim de sorte. É, top, o Renato tem um arsenal ali, só pegar e treinar. Mano, é isso, mano. Você vai pra lá mesmo, sozinho? Tô indo. Vai com Deus. Amém. Olha, Elton. Fica com Deus também. Bora então, rapaziada. Estou indo sozinho, mano, pro acampamento. Eu acho que eu vou levar uma cadeirinha, tô de caminhonete. Parece que não vai ter lugar pra mim, eu vou levar. É, rapaziada, de verdade, mano, essa casa aqui é muito, muito, muito grande pra você ficar sozinho nela, mano. Só que eu quis provar pra todo mundo que eu não ia, tá ligado? Esse é o objetivo do vídeo. Vai acertar eu aqui, ó. Aí guardei lá, bora. É, rapaziada, tá tudo pronto já. Peguei a caminhonete do meu pai. E, mano, vamos partir, então, acampar com meus amigos sem eles saberem que eu vou. Véi, dessa vez, mano, eu mitei. Eu acho que a rapaziada de lá, mano, vai até ficar brava, tá ligado? Porque, tipo assim, eu falei que eu não ia. Aí eles ficam falando pra mim e eu falei que não ia, mano. Não ia, não ia. Só que, mano, era brincadeira, né, mano? Era brincadeira. Só que, mano, ficar dois dias no acampamento e eu não for, os moleques falam, mano, ele realmente não vem, véi. Mano, o Renato, ele tá muito bravo. Se eu chegar com o Renato brincando com isso, ele ia falar, não, demorou. A próxima vez você nem vem. Mano, ele ia falar desse jeito. Rapaziada, eu conheço, mano, o Renatinho, tá ligado? Ó o Elton. Ó o Elton, ó o Elton. Quer ver? Ô o Elton, você conhece o seu filho? Ele vai fazer drama ou não vai? Mano, ele vai falar pra mim nem ir na próxima vez. Leva um chocolate pra ele. Vamos levar um chocolatinho? Isso. Você vai dar o menininho? Eu vou chegar falando aquela brincadeira que eu não ia. Ele vai falar, tá bom, próxima vez nem vai. Não é? O drama é o drama? Eu conheço o bichinho que eu tenho, filho. O menininho é. Quando ele fala, dá até vontade de chorar. Tchau, Elton. Fica com Deus. Mano, vambora. Rapaz, nós. Como o Léo não é nada bobo, passou no mercado comprar suplementos e também o chocolatinho do Renato. É, rapaziada, saí do mercado, mano. Já estou na BR, senti do acampamento. E se liga aqui que eu comprei, rapaziada. Um colchão pra mim dormir, tá ligado? Que o meu furou no último acampamento. Comprei, mano, mimos, mimos pros meus amigos. Mano, consegui parar o carro. Deixa eu mostrar o que eu comprei pra rapaziada. Mano, comprei chocolate. Comprei bis, comprei, mano, uma caixa de sonho de balsa, tá ligado? Tipo, um pacotão, mano. Cheio de chocolate. Comprei esse aqui pro Tiaguinho. Mano, e outro bis. Eu comprei vários mimos, mano, pros meus amigos. Porque eu sei, eu sei que eles vão estar chateados comigo. Eu conheço eles. Eu vou chegar lá, eles vão falar... Léo, você deveria ter vindo. Aí, tipo assim, eu tava gravando o meu vídeo que eu não ia. E o Renato chegou falando... Eu sei que você vai. Foi por isso que eu não fui, tá ligado? Ele falou que eu ia, tipo... Falando, mano, eu já sei que você vai, mano. Para de graça, tá ligado? Aí eu... Ah, é? Ah, é, Renata, consegue ver? Eu não vou. E olha aí o hino. Mano, vai ser da hora. É uma viagem de mais ou menos uma hora. Eu peguei aqui no Waze. Vocês caíram, rapaziada. Olha pra mim. Mano, é uma vi... Meu Deus, fica aí, rapaziada. Mano, é uma viagem de uma hora e vinte e cinco minutos até lá. É, vou chegar lá umas sete e vinte e cinco também. Então, mano, partiu. Vou pegar a BR agora. Tava na Marginal. E bora, rapaziada. Bora pro acampamento. E eu tô indo sozinho, mano. Olha que loucura. Mano, então partiu. Sem mais enrolação, mano. Porque eu já enrolei muito pra ir pra esse acampamento. Eu quero o horta, ligado? E o meu time vai ganhar essa parada. De verdade, mano. Eu vou gravar até pro meu canal, mano. Porque tá saindo no canal do Renato. Eu vou gravar uns pedacinhos making of da minha... Do meu acampamento. Mano, vai ser muito brabo, tá ligado? Mano, então partiu. Mano, já já vai escurecer. Já já vai chegar a estrada de terra. Eu estou... Mega videoclipzão, mano. Porque agora o bagulho vai ficar louco. Vai. Tá bom, Leozinho. Bora para o videoclipe, rapaziada. Hehehehe. Hehehehe. Tchau. 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 Meus amigos, agora o bagulho ficou louco. Cadê? Liga a luz aqui. Rapaziada. Eu chegando, no meio do mato, perdido. O ex não buga e sai. E eu estou sem internet. E agora ferrou? Mano. Eu tenho duas... Dois lados para ir. Para cá ou para cá? Gente. Às vezes a vida faz isso com você. Ela te dá escolhas. Esquerda ou direita? E aí? Mano, tem uma placa para a direita. Não sei se vocês estão vendo ali. Mano, eu vou lá. Eu vou para a direita. Pelo menos se eu não achar onde eu tenho que ir, eu pergunto para alguém. Porque nessa placa vai me levar para algum lugar, mano. Eu não estou achando um acampamento. Já estou muito, muito, muito tempo andando, tá ligado? Nessa estrada aqui, mano. É desse jeito, ó. Ó, se liga. Mano, olha isso aqui para baixo, velho. Você está maluco. Eu juro. Eu andei muito, muito. Tipo... É só isso, velho. Não chega nunca, velho. Mano. Ó, eu vou acelerar. É só assim, ó. Ó. Desse jeito, ó. Tá ligado? Eu estou andando assim já faz muito tempo. Olha. Mano. Vou ver se meu Wi-Fi pega, se minha internet pega. E aí? Peraí, caiu isso aqui. Mano. Rapaziada, não pega internet de jeito nenhum. Mano, não é possível, tá ligado? Estou no meio do nada. Já é mó tarde, está mó escuro. Mano, de verdade, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu volto, tento pegar internet. Eu não sei por que o Waze fez isso. Ele, mano, simplesmente... Tá pega, tá maluco. Nossa, mano, tá... Parece que... Mano, tá lá, parece que está tendo alguma coisa. Que eu estou vendo o cachorro latir. De verdade, eu estou querendo lá... É... Pedir informação, tá ligado? Para ver onde que fica. Mano, eu juro. Estou com muito medo, velho. Eu não chego nunca naquele lugar. Nunca. Olha do jeito que está escuro, gente. Olha isso aqui, velho. Você está louco, mano. Nossa senhora. Eu acho que eles não conseguem nem me ver. É, rapaziada. Eu acho que eu estou perdido. E eu vou ter que voltar tudo e pegar uma localização. Mano, eu não sei o que eu faço, velho. Juro. Vou tentar continuar reto aqui. Mas... Não sei, mano. Não sei o que eu faço. Não sei se eu continuo reto e eu estou quase chegando. Ou se eu volto para trás. Você está maluco, velho. Que raiva. Mano, eu vou tentar ir de novo mais um pouquinho reto, tá ligado? Se não achar nada, eu vou voltar e vou tentar pegar internet. Bora. Bom, rapaziada. Eu vou deixar a câmera gravando aqui. Que vai que acontece alguma coisa. Bom, vai estar gravando. Bom, vai estar gravando. Bom, vai estar gravando. Bom, vai estar gravando. Rapaziada, é o seguinte, mano Já era Mano, acho que eu vou ter que voltar, tá ligado? Não tô achando Vai ser o seguinte Mano, olha onde que eu tô Tá ligado? Eu já andei muito, muito Já andei, tipo, tudo que vocês pensarem Pra achar esse acampamento, eu não achei Já tá ficando mó tarde Eu vou fazer o seguinte Vou voltar, mano Tô perdido, tá ligado? Não sei, mano, não sei mais o que fazer Tipo assim, mano, eu não quero continuar descendo Isso aqui, toda vez eu já subi, já desci Já andei, mano, já faz uma cota Que eu tô andando, eu não acho acampamento Nada, 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 eu acho que eu vou ter que voltar Na cidade, lá no asfalto Mano, já faz uns 20km que eu tô andando Estrada de terra, uns 25, sei lá Mano, só reta, 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 reta E eu não consigo ter sinal de nada, tá ligado? Então, mano, vocês não tá ligado do jeito que eu tô Acho que eu vou fazer, mano, vou voltar Tipo, até vai pegar o sinal de internet, tá ligado? E falar com os meninos Mas é, rapaziada Deixa eu ver se tá tendo alguma coisa pra cá Ei Se tivesse Se tivesse uma casa aqui, mano Tá ligado? Pra mim perguntar pra alguém onde que fica Mano Ó, até agora nada, nada, nada E é isso, rapaziada Mano, eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá ligado? Porque eu tô sozinho, saí sozinho Mano, nem tô na vibe agora de gravar Mas se acontecer alguma coisa, eu volto com vocês Mano, então é isso, rapaziada Mano, eu não fui